Alô YouTube, Alô Crisão de AconTV, tá meio difícil de falar que tá um som muito ligado. Isso daqui ó, que interessante. Própria, Makeup Hair, Compact. Vou fazer cavanhaque, vários tipos de cavanhaque. Sobrancelha, cavanhaque. E só aqui no Japão, porque é uma coisa dessa. E esse daqui custa, ó, o preço. Quase dois mil ienes. Makeup Hair, Compact. Curiosidades aqui do Japão. E aí E aí E aí Obrigado.